Também conhecido como Simão, Pedro juntamente com seus irmãos André e Simão, que viram empresários da pesca. Em uma das suas piores pescarias, Pedro tem uma experiência, onde aquela pesca que era motivo de fracasso, agora virou prosperidade. E essa experiência transformou Pedro não só em pescadores de peixes, mas também de homens.